De volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Lu, então, ela vai passar para todos nós a respeito do chá das domadoras. E quando que acontece, vocês tão curiosos, né? Gente, é dentro de poucos dias. Tudo bem contigo, Lu? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem. Ótimo. Então, pessoal, o chá acontece dia 16 de setembro, a partir das 15 horas. Só posso dizer, assim, que está imperdível. Os convites estão sendo vendidos, estão esgotando. Eu, particularmente, não tenho mais os convites, mas as nossas companheiras ainda têm, a gente pode já estar ligando e pedindo. Mas, assim, vai ser uma tarde muito agradável. Já tem quase três anos que não acontece devido ao Covid, né? E agora, gente, esse ano, a gente falou, não vamos fazer o chá da domadora, porque está todo mundo pedindo. Cadê o chá? Cadê o chá? É verdade. Né? Eu acho que você já participou do chá das domadoras. Muitas vezes. Ah, então. Tem uma pessoa aqui para não dizer que... Sempre quando falo do chá das domadoras, Lu, eu lembro da torta de maçã. Amo. Viu? Está vendo, pessoal? Não só eu que falo, né? A Tamir está aqui de prova para falar sobre o chá. E a gente está aqui convidando o pessoal, ainda que não adquiriu o convite. Procure a mim ou procure o Lions Club Facebook. Pode estar chamando a gente ali, que a gente vai ver ainda se verifica se tem algum convite disponível. Mas, creio que tem ainda. Mas vai ser uma tarde muito agradável. Tem novidades. Não vou contar nada. Não vou contar detalhe. Mas vai ser show de bola. Ô, Lu, você é a esposa do presidente do Lions. Sim, sou a esposa do Fábio Neves. Fábio Neves, que agora é o presidente. Quando que ele foi empoçado? Foi empoçado agora dia... Junho, julho. Foi em julho, né? Foi em julho, né? Agora em julho, dia 23, se eu não me engano. Dia 23 de julho. Fica um ano ou dois anos? Fica, praticamente, em 2023, 2024. Bom, você como esposa do presidente, quais são os projetos para vocês agora? Porque com o Covid, acho que vocês ficaram uns dois, três anos sem o chá das domadoras, né? Mais ou menos. Então, os projetos nesse tempo, ele aconteceu? Ou ficou estagnado? E agora vocês estão retomando? Os outros gestores de presidente já estavam na ativa com alguns projetos. A gente só está encaminhando alguns que ficaram para trás e estão dando sequência. A gente agora, a gente está com uma parceria, com uma loja que é a Pukit, né? Que faz as meias do bem. Então, assim, é um projeto muito legal. Vocês aqui de Moarama, de nossa região, que não conhecem ainda, a gente está fazendo um projeto que é meias do bem. Como funciona isso? A gente está arrecadando meias. Meias rasgadas, meias sem par. E a gente reverte isso em cobertor. Não tem custo nenhum, tá? Eu trabalho aqui no edifício CEMED, pode estar trazendo essas meias para nós. Pode estar deixando na portaria, com o porteiro, tá? Mas, assim, essas meias, é reverte em cobertor. A gente já tem aí uma quantidade de cobertor que vai chegar para a gente, que a gente arrecadou essas meias. E já está para chegar. Eu não sei a data ainda, mas aí o Fábio vai dar, com certeza, vai procurar a Tamires para informar esses cobertores que vão chegar. Que bonito isso, né? Que projeto lindo, gente. Eu falo assim também que nós não tivemos aquele frio, né? Porque quando se fala de cobertor, nós lembramos de inverno, né? Lembramos dos momentos difíceis que muitas pessoas, às vezes, não têm um cobertor. Agora você vai juntando as meias todas, coloca no saquinho, pode deixar embaixo, na recepção, coloca o nome da Lu, tudo bonitinho, tá? Coloca lá, Lu, Luciane... Lu do Lions. Lu do Lions. Mais fácil, mais fácil, mais tranquilo. E daí, assim, você vai pegando tudo e assim você está ajudando a arrecadação de cobertores. Exatamente. E a gente também está, assim, com uma parceirinha bem bacana com nossos clubes aqui da região, né? Sábado mesmo teve o evento lá do Parque de Exposição e o presidente Cleiton de Cruzeiro do Oeste, assim, que, nossa, eu sou apaixonada por eles, né? Porque eles têm dois bebês gêmeos. A gente foi ajudar, né, o pessoal de Cruzeiro do Oeste sábado. É um evento incrível que foi, né? Então, assim, a gente está unindo os clubes, né? Então, assim, uns porno chá agora das domadoras, as meninas de Cruzeiro do Oeste, vai vir, as companheiras de Pérola, de Autônia. Então, assim, eu estou juntando esse pessoal, fazendo um só, porque a gente é de um único distrito, né? E a gente precisa ser, é uma única família. Então, assim, eu estou apaixonada, porque, assim, eu nunca imaginei que eu poderia gostar tanto como eu estou gostando. E a gente está participando, assim, que é um, como eu posso te dizer, para mim é valioso, é gratificante você estar fazendo bem, né? E o Lions é isso, a gente trabalha como voluntários, para ajudar a sociedade em si, de uma rama e região. É, a primeira-dama sempre tem muita responsabilidade, né, Lu? Tem sim, mas, olha, a gente tem, assim, graças a Deus, companheiras no clube que regaçam as mangas e ajudam. Agora mesmo, no chá, eu deleguei várias funções para cada uma delas, né? Então, assim, se eu não posso, elas estão fazendo, estão trabalhando. E posso dizer que vai ser, assim, uma tarde espetacular, devido à ajuda de nossos companheiros do clube. Algo mais que você queira falar do projeto, porque eu já estou com o Mauro Sérgio aqui por perto de mim, que ele também está com muitas novidades, como sempre, né? E se você tiver algo mais aí para a gente falar a respeito, né? O chá das domador, você já sabe que está pertinho para acontecer. Então, fique à vontade, Lu, para falar tudo o que você desejar. Olha, eu só queria agradecer ao Moarama, porque, assim, é uma cidade espetacular, né? Inclusive, para se morar, para se viver em si. E a gente tem muita ajuda de pessoas, que acabam nos ajudando, né? É, pessoal, é muito nido. Exatamente. E eu gostaria de agradecer muito. E, assim, para quem não conhece o Lions, a gente está aqui, a gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, Lions Clubes de um Moarama, tem o Distrito RD6 também, se quiser acompanhar em si, todos os Lions, está todo registrado lá. E, além disso, o Fábio, como presidente também, ele que cuida toda dessa parte de marketing do Distrito, do Facebook, Instagram. Ele está lá prontinho para atender qualquer chamado. Inclusive, também, o Fábio, nós somos, tanto ele e eu, que cuidam do Banco Ortopédico da cidade. E a gente continua, né? Continua, onde a gente faz os empréstimos de cadeira de roda, cadeira de banho, andador e assim por diante, né? E, se a pessoa precisa de alguma ajuda, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, pedindo ajuda aí para a sociedade, de um Moarama em si. Então, eu posso, depois, estar passando para você o contato do número do banco, quando alguém precisar, né? Tiver necessidade de algum equipamento, a gente está aqui disponível para atender. Eu, já pessoas ligaram para mim, né? Falaram assim, Tamires, como que a gente faz aí para conseguir uma cadeira de rodas, né? Será que você pode pedir no programa? Eu já dou, eu falo assim, ó, vai para o Lais, que lá você vai conseguir. E sempre eu falo também, você está precisando de um andador, cadeira de rodas, muletas, o que for. Você se recuperou, bonitinho, tranquilo, daí devolve, né? Porque tem outros esperando por isso. Sim, eles devolvem. A gente faz ali, a gente tem um controle, né? É um formulário onde a gente preenche com todos os dados do paciente em si, desde o dia que ele pegou, até quando ele vai utilizar, eles devolvem bonitinho, certinho. Teve um caso, assim, muito interessante, que inclusive a gente passou no distrito, que uma senhora, inclusive ela se emocionou, né? Que o marido sofreu, o caminhoneiro sofreu um acidente na região, e ela é daqui de Umarama, e ela mandou um áudio, assim, chorando, emocionada, agradecendo pela cadeira de roda, pela cadeira de banho. E aquilo pra nós, assim, porque, assim, ser voluntário não é fácil, né? E a gente trabalha, assim, com vontade mesmo, com esforço, né? A gente se doa. E aquilo pra nós, assim, pra mim, pro Fábio, pra nós ali do Lais, foi assim, foi motivadora. Então, assim, a gente quer mais fazer. Quanto mais as pessoas agradecem, mais vontade a gente tem de fazer o bem. Muito, muito gratificante. Lu, vamos reforçar o nosso chá agora, onde que as pessoas vão conseguir os ingressos. Eu sei que, a partir desse momento, você já está ligando pras amigas. Amiga, vai ter o chá das domaduras, vamos, vamos. Daí, rapidinho, reúne 10, 20 mulheres, e daí? Sim, eu posso deixar aqui o meu contato, né? Porque ainda eu posso estar ligando pras meninas aí, pras minhas companheiras, pra ver se ainda a gente tem convite. Mas creio que sim, tá finalizando, né? Porque, assim, comporta quantas mulheres? Eu acho, assim, uns 220 a 230 mulheres. Só mulheres, Lu? Só mulheres. Por isso que eu tô dizendo que vai ser uma tarde. Não se atreva. Inclusive, na última reunião, eu falei assim, nossa, vai ser dia 16, vai ser só mulheres, vocês homens. Não tem chá. Falei pros nossos companheiros. Não tem chá, não tem café. Não tem café, não tem chá, fica lá pro fundinho. Não tem a mulher em casa pra fazer o café. Pois é, e as mulheradas vão ficar lá com a gente, vai ser uma tarde muito agradável. Mas se ainda alguém quiser convite, tá? Pode estar me procurando, mandando ali, através do Facebook do Lions, né? Pedindo, olha, tem ainda convite pro chá das domadoras? Ah, eu ouvi ali a Tamires e a Luciane dizendo que tem um chá, eu gostaria de ir. A gente vai dar um jeito. Tá bom? Mulher é sempre assim, sempre dá um jeitinho. Aquele jeitinho brasileiro. Mas, por favor, se você está afim de ir, já dá uma ligadinha rápido. Se você conhece alguém do Lions, tem convite ainda? Porque, você sabe, se deixar pra última hora, você não vai conseguir. Não é verdade, Lu? Com certeza. Mas vai dar certo. Sempre deu, por que não vai dar agora? Lu, algo mais. Não, deu certo. Não, somente isso, eu queria agradecer. É bem corrido, né? A gente, você hoje está aqui, cheia de compromisso. E deu essa pauta pra estar aqui falando com a gente, referente ao chá. Gostaria muito de te agradecer por isso. Já agradeceu. Se der, estaria no chá. Mas, se não der também, é sucesso, com certeza, sucesso garantido. Que Deus abençoe, sucesso no seu chá. Obrigada, gratidão a todos. Gratidão, Moarama. Gratidão, região. E muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já estou com o Mauro Sérgio. Ele é vice-governador do Lions, né? Eu estou aqui em Moarama, no Paraná, porque muitos outros estados acompanham a gente, e também países. E o Mauro Sérgio, ele tem Parkinson já há tempo. Já entrevistei ele várias vezes para falar do Lions, mas também para falar do Parkinson. Como que ele vive, como que ele lida com esta situação. Mas ele lida muito bem, ele viaja muito, e ele é muito empenhado com o Lions. Então, sempre falo. Quer saber do Lions? Converte com o Mauro Sérgio. Ele sabe tudo e mais um pouco. Na verdade, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamires. Boa tarde. Na verdade, realmente, o Lions, para mim, ele é uma filosofia de vida. Ele não é um trabalho. Para mim, inclusive, eu sempre digo que o trabalho voluntário, que é o que a gente faz no Lions, ele não é, para mim, ele é uma... ele me cura. Ele não me cansa. Ele cura. Ele te interte, te envolve. Todas as vezes que eu estou lá envolvido com o trabalho no Lions, eu esqueço até que eu tenho Parkinson. Isso, para mim, é muito interessante. Mas, falando em Parkinson e falando em Lions, eu tinha um sonho, e esse sonho, eu achava, na verdade, em função do Parkinson, eu tinha até já deletado ele, que era ser governador do Lions. Não seria mais possível, você achou? Eu vi, pelas dificuldades, pelas limitações que a doença propicia para a pessoa, eu imaginei, não, não dá, eu vou ter que engavetar esse sonho. Mas, de repente, num dia, ele foi, abrimos aquela gavetinha, retiramos novamente, e aí eu e a Inês resolvemos assumir a governadoria. A gente é submetido a algumas eleições e tudo mais, porque a gente precisa ser escolhido com maioria de votos, e a gente, graças a Deus, conseguiu a grande maioria de votos em todas as vezes que a gente foi submetido, e a gente aceitou, então, essa missão. Quando você falou de Parkinson, eu sou acometido da doença há oito anos. E, quando eu recebi o diagnóstico, no primeiro momento, eu já falei isso para vocês, eu fiquei realmente muito entristecido, preocupado, nervoso, porém, eu não fiz disso, não vi isso como um castigo para mim. Muito pelo contrário, eu vi isso como uma oportunidade que Deus estava me dando de ser uma pessoa melhor, de crescer internamente. E, então, aí, o que eu fiz? Eu peguei o Parkinson e fui atrás de informação. Eu precisava saber muita coisa sobre, porque eu tinha como missão fazer alguma coisa pelo parkinsoniano. Já que Deus tinha me dado isso, alguma coisa eu teria que fazer. E eu fiz disso, então, uma bandeira. E essa bandeira eu estou levando para a governadoria do Lions. Eu vou fazer, da minha governadoria, um trabalho muito interessante sobre a conscientização da doença do Parkinson. Tem várias outras áreas que a gente vai estar trabalhando, que são as áreas que o Lions já institui normalmente. Além dessas áreas que ele já institui, que é meio ambiente, diabetes, visão, várias outras, são oito no total, eu vou incluir, então, a conscientização da doença de Parkinson, que é uma novidade. Eu submeti isso a uma aprovação na nossa convenção e foi aprovada por unanimidade. Então, a partir desse ano de 2024, 1º de julho de 2024, que é o ano em que eu assumo, o Parkinson vai ser, então, mais uma das áreas que a gente vai estar trabalhando. E eu tenho muitas novidades com relação a isso. A gente tem a possibilidade de criar algumas parcerias com a Unipar, Universidade de Moarama. Temos várias novidades que o Parkinsoniano de Moarama e região vai ser muito beneficiado com isso. Agora, você, como vice-governador, você também já tem seus compromissos. O governador tem muitos compromissos, mas você também tem seus compromissos. Você faz muitas viagens. É, na verdade, é assim. A partir do dia 10 de setembro, agora, nós estaremos iniciando um processo de preparação para a governadoria. É um treinamento intensivo, onde todos os governadores, os vice-governadores do Brasil todo e de Portugal estarão reunidos para a gente fazer uma preparação. Essa preparação, toda ela é online, é virtual, não é presencial. E a gente vai estar trabalhando para ser, como ser um governador, cumprir as metas. Enfim, nós temos várias metas a cumprir. E não é só o trabalho voluntário em si. A gente tem que manter o clube com a excelência que ele tem e que sempre foi. Como sempre foi. Exatamente. Então, a gente tem que manter o distrito numa condição bem interessante, bem legal, e que possa oferecer às comunidades da região o melhor trabalho possível. Como eu falei, então, a gente vai começar esse trabalho. Durante a vice-governadoria, eu acompanho a minha governadora atual. Então, eu viajo bastante. Final de semana, inclusive, eu estive em Curitiba. De Curitiba, eu tive que ir de avião para Brasília. Voltei na terça-feira. Enfim, é muito corrido. Amanhã, estarei em Rolândia. E assim vai. No dia do chá, eu não vou poder estar aqui. Vou estar trabalhando em Paranavaí, mas é pelo bem do distrito. Então, a gente vai estar lá também. O distrito é de Paranavaí? Não, o distrito é a metade do Paraná. O LD6, no Paraná, tem dois distritos. É o LD1, que é a parte de baixo do estado, que compreende... Você faz um traço, divide o Paraná ao meio, a parte de baixo é o LD1. Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava. A parte de cima, Moarama, Santo Antônio da Platina, Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Morão, é do LD1. São 45 clubes. É desses 45 clubes que eu vou estar sendo o governador no ano de 2024, 2025. Agora, Mauro, o Parkinson não atrapalha você em nada, em todas as suas viagens, porque você tem que estar em pleno movimento. Na verdade, Tamir, existe uma coisa que a Lu estava falando, a questão da força interior que a gente tem. E que muitas vezes você não sabe de onde vem, mas a resposta é fácil de achar. É Deus. Você tendo Deus dentro do seu coração, minha filha, você supera qualquer outra coisa. Qualquer coisa que alguém... Qualquer problema, impedimento que você tenha, é só para você realmente mostrar que você consegue superar. Dói muito. Existem, eu já falei para vocês, existem dois tipos de Parkinson. O tremulante, que é o menos incapacitante. Por incrível que pareça, as pessoas conhecem muito o Parkinson através do tremor. E, na verdade, ele é o menos incapacitante. Por quê? Porque ele não provoca dores, a pessoa normalmente que treme, ela não tem dificuldade de dormir. O segundo, o segundo tipo de Parkinson é o que provoca a rigidez muscular e a lentidão de movimentos. É o meu caso. Então, a rigidez muscular é como se você fizesse força 24 horas por dia. E isso provoca muitas dores no corpo. Então, você, por exemplo, não consegue relaxar a ponto de dormir, ter um sono reparador. E aí você acorda no dia seguinte mais cansado, tem que fazer atividade física, porque é fundamental. E a gente, às vezes, é prejudicado nesse sentido. Como eu falo sempre, dói bastante, dói, mas eu vou tremendo, mas vou. Não, ele é incrível, gente. Eu já falei para vocês também dos vídeos que ele produz. Ele produz cada vídeo encantador. Até ele parou de... É, isso que eu já ia reclamar mesmo. Ele sempre lhe manda, ele envia os vídeos para os amigos. E ele sempre me enviou, mas hoje ele não me enviou. Então, aqui fica a minha reclamação já registrada. Eu te mando. Mas eu vou contar a história desse vídeo. É interessante. Como eu falei para você, eu fui a Curitiba e depois para Brasília. E aí eu tive que ir de avião para dar tempo. Curiosamente, a gente passou por alguns momentos de turbulência nesse voo. Eu tenho pavor de avião. Eu não gosto. Mas eu registrei tudo. Então, eu registrei subindo, voando e pousando. Curiosamente, eu fiz nesse vídeo uma comparação deste voo com turbulência. E depois, a gente pousando suavemente, eu comparei com as etapas da nossa vida. Não tem aquelas vezes que você parece que o mundo vai acabar, que tudo vai estar perdido, que você não consegue nada. Então, são as etapas de turbulência do voo. E aí, de repente, do nada, tudo tranquiliza. Tudo fica tranquilo. E aí você parece... É como no voo, você está lá voando tranquilamente. Parece que o avião está até parado. Plainando suavemente. E aí pousa tranquilo numa boa. É a hora que você sente que Deus está segurando a sua mão. Verdade. Ali, junto com você. Ele me mandou esse vídeo. Ele me mandou. Você me mandou. Verdade. Você me mandou. Pensei que eu não tinha... Sabe o que eu pensei na hora, quando eu vi aquele vídeo dele? Ele falou assim, não, ele registrou tudo. Porque, se acontecesse alguma coisa, ele deixou o registro. Eu não pensei nisso. Mas eu pensei. Você está registrando tudo. Você não sabe o que vai acontecer. Se vai tudo ficar bem, se vai ficar... Então, ele registrou. Ele tem essa capacidade e essa frieza. Eu já estaria em pânico, lógico. Na música que eu coloquei no vídeo. A música Dias Difíceis, do Frey... Fugiu o nome agora, meu Deus? Não importa, do Frey. Do Frey. E essa música, a letra dela diz exatamente isso. Que, se Deus permitiu você fazer aquilo, vá em frente, que vai dar tudo certo. Eu não falo que ele é incrível. O voo pode estar turbulento. Mas, se Deus permitir, vai dar tudo certo. Pode até acontecer alguma coisa, mas existe sempre um grande propósito por trás. No final, tudo dá certo. Tudo dá certo. Você vai chegar em um lugar onde você merece ir. Verdade. Mauro, o que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente, a respeito de tudo? Você queria falar um pouquinho do laio, da governança e tudo mais. Nós falamos do chá das domadoras. O que você gostaria de deixar aí registrado para todos? Olha, eu acho que as pessoas que tiverem a oportunidade de participar de um clube de serviço, é uma experiência gratificante, é maravilhoso, porque você pode fazer, juntamente com outras pessoas, um trabalho que vai só trazer benefício às outras pessoas. E isso não tem preço. Agora, com relação a sonho, como eu falei, quando você tem um sonho, vá em busca, não deixe ele ser tirado da sua vida por um problema, por uma doença, por uma questão da família, enfim, por questão financeira, não deixe. Sonho é sonho, e sonho tem que ser realizado. Então, a gente tem que correr atrás. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria para a Austrália, por exemplo, até porque eu tenho medo de avião. A minha posse como governador vai ser na Austrália, em Melbourne. Então, para mim, isso vai ser uma experiência extremamente valiosa, pelos dois motivos. Então, eu acho que ser governador do LAIS não é ter um cargo importante, não. É mostrar para os nossos companheiros de clube que o meu trabalho valeu a pena. Ele se emociona falando disso. Ele enche os olhos de lágrimas. Porque, poxa, valeu a pena eu lutar por isso, porque é isso que eu queria. E agora é você. Eu sou governador do LAIS. Já pensou? Que maravilha. E eu quero fazer um trabalho maravilhoso. Quero fazer um trabalho que realmente fique marcado. Fique na história. Não digo que fique na história, mas que fique marcado. Pelo menos para aquele portador do parque, para os portadores. Falar, poxa, alguém pensou em nós. Pensou em nós e fez um trabalho legal. E é isso que eu quero fazer. E é verdade. Vamos fugir um pouquinho aqui da tua emoção. Vamos dar uma reforçada no chá das domadoras? Você está proibido de ir, mas você pode falar dele. Esse chá... O chá das domadoras é talvez a promoção que eu considero mais interessante, mais gostosa. É o começo de tudo? Primeiro, é o começo de tudo. Ele abre a temporada de promoções, de campanhas do nosso clube. A gente não pode trabalhar lá dentro do salão, porque, às vezes, pode acontecer de ser de modas e tudo mais, e a gente evita entrar lá. Mas a gente trabalha nos bastidores. A gente que faz o chá, inclusive. É verdade. O chá é feito por nós. Porta fechada. E aí a gente... Mas a gente realmente não entra. Quando o presidente... Às vezes você... O presidente, às vezes, entra para corrigir algumas coisas. Mas o chá é das mulheres. É uma promoção feminina e que faz com que... E eu acho muito legal, porque reúne o que o Moarão tem de melhor. É muito gostoso. Você chega e encontra todas as pessoas, nossas amigas, as pessoas maravilhosas. E as mulheres de Moarão, você sabe, que são famosas. São as mulheres mais lindas do nosso Brasil. Começando para a tua esposa, que é linda, maravilhosa, dedicada. A dona Inês é uma pessoa especial. Ela realmente está hoje chegando de... Ela foi jogar jogos da terceira idade. Olha só que maravilha. Sério? Maravilhoso. Mas que jogo? Ela foi jogar vôlei, vôlei de areia, handball e basquete. Com que idade está a dona Inês? Será que ela gosta que eu falo? Pode. Mas ela tem um pouco menos que eu. Eu tenho 65, ela tem um pouco menos que eu. Mas ela é uma criança. Ela não tem... Não, mas é gostoso. Isso é um exemplo de vida. Isso que é bom. Que sirva de exemplo para vocês também. Você viu só? Ela sai, está de uma arama. Ela não tem tempo ruim. Para ela, tudo... Cuida direitinho dessa peça. Cuida. Demais até, né? Nossa, ela pega no meu pé o tempo todo. Você está fazendo... Faz bem, porque o homem não se cuida direito. Realmente. Ela não deixa eu em paz. Mas só que é assim que... Agora, você é um homem, um marido obediente ou não? Ah, eu sou. Procura se agradecer, né? Não, eu sou. Eu sou. Aquele marido que eu, por exemplo, eu procuro ajudá-la bastante, né? Eu, por exemplo... Isso faz parte. Eu passo a roupa, se precisar lavar roupa. Eu passo a roupa, ele já passou mesmo e me filmou, hein? É, eu faço comida, eu adoro cozinhar. Então, para mim, não tem problema. Somos dois. Essa é a verdadeira parceria. Somos só nós dois hoje em casa, né? Porque a Ana e o Luiz Felipe já estão formados. E a Maria estudando, terminando a faculdade e fora também, os três fora. Aí, de repente, chega todo mundo junto. E agora tem dois netos, né? O Isaac e a Júlia são preciosidades. É a razão de viver. Olha, eu sempre evitei... Achei que era o exagero, os avós falando, mas não é. Realmente, é... Agora você percebe que eles falavam, era um pouco, era pouco dos netos. É, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que eu não sabia a quantidade de amor que existia no meu coração até alguém me chamar de vovô. Viu como é gostoso tudo isso. Algo mais ou encerramos por aqui? Eu acho que podemos encerrar, mas eu queria deixar um grande abraço para todos os telespectadores do seu programa e dizer que eu estou à sua disposição, minha querida. O que você precisar, pode contar comigo. E do Laios Clube de Moarama também, como assim agora do Distrito LD6 também, que a gente vai poder estar liderando. Conte comigo sempre. Você sabe que você pode contar comigo. Tenho certeza disso. Obrigado. Vou ficando por aqui com o meu amigo, né? Já conversei com a Lu, a esposa do presidente do Laios Clube, com o nosso vice-governador, Mauro Sérgio. Tchau.